Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Rafael Matos estreia com vitória e está nas quartas de final da chave de duplas do Rio Hopen de Tênis. Com quase três décadas de atuação, o clube náutico Itapuã pede ajuda para recuperar sede em Viamão. E ainda vamos conversar com o Asir Júnior, presidente da Confederação Brasileira de Hockey e Patinação. Bom dia! Muito bem! Hoje abrimos o programa com uma boa notícia no tênis. O gaúcho Rafael Matos está nas quartas de final da chave de duplas do Rio Hopen, maior torneio da modalidade na América do Sul. Ontem à tarde, na estreia no torneio, o tenista Porto Alegrense e o seu parceiro, o colombiano Nicolás Barrientos conseguiram uma bela vitória de virada sobre a dupla formada pelo também brasileiro Marcelo Melo e o holandês Matuel Middelkop. Após uma hora e 43 minutos, o duelo no saibro da quadra 1 do Jockey Club Brasileiro terminou com o placar de 2-7 a 1, parciais de 3-6, 6-4 e 10-6, no chamado Super Tie Break. Rafael Matos e o companheiro colombiano voltam à quadra já nesta quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde, agora para brigar por um lugar nas semifinais do torneio. Pela frente, terão uma parceria 100% alemã de Kevin Kravitz e Tim Poets, que são os cabeças de chave número 4 entre as duplas. Esperança de título para um tenista da casa no Rio Hopen, O gaúcho está pela segunda vez nas quartas de final da competição, mas nunca chegou às semifinais. Aos 28 anos, Matos atualmente é o número 58 no ranking de duplas da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai conversar com o Acer Júnior, que é o presidente da Confederação Brasileira de Róquei e Patinação, e a gente vai falar sobre as competições nacionais, o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística e que está acontecendo em Venancio Aires. Bom dia, Moacir, muito obrigado pela gentileza nos atender aqui, falar um pouquinho sobre essa competição que está acontecendo no interior do Rio Grande do Sul, aí em Venancio Aires, a terra do chimarrão, maravilha. E eu queria que tu falasse, isso foram já são quatro dias de competição e fizesse um balanço, questão até mesmo de atletas, da estrutura, da organização, desses primeiros quatro dias da competição, como é que tu tem avaliado aí a competição, de modo geral? Bom, bom dia a todos, bom dia a teus ouvintes, um prazer estar aqui, agradeço o convite. É verdade, o evento começou na segunda-feira, é o Campeonato Brasileiro, é o principal evento da patinação artística no ano, no segundo semestre nós temos um outro, que é o Troféu Brasil. Esse campeonato é seletivo ao primeiro evento internacional que vai haver agora, que é o Campeonato Sul-Americano, depois nós temos o Campeonato Mundial, é onde entra o Troféu Brasil para ratificar a seleção, e esse evento circunstancialmente, o Campeonato Brasileiro desse ano, 2024, aqui em Venancio Aires, ele se caracteriza por ser o maior campeonato brasileiro da história da confederação. A patinação no Brasil tem seus 80 anos, né? E nós, a CBHP como confederação, já completou 35 anos no ano passado, então é o maior evento da história, então é muito importante, nós estamos com mais de 500 atletas inscritos, a transmissão, o evento que começou na segunda-feira, tem batido todos os recordes de seguidores, históricos da confederação, o cenário armado no ginásio de Venancio Aires está espetacular, a estrutura maravilhosa, então a gente está muito feliz de ter arrancado com o evento, hoje à noite tem a abertura oficial com as autoridades, desfile de delegações, mas na certeza que nós vamos entregar um campeonato maravilhoso, o melhor de todos os tempos. Bacana, maravilha, né? Tu falaste em batendo recordes, né? De números inscritos, também de visualizações na transmissão, Então, existem razões e motivos para, vamos dizer assim, saber o porquê desse sucesso tanto está aumentando o interesse, como é que tem percebido justamente essa modalidade, a patinação artística, vamos focar justamente que é o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística, o público, o brasileiro de modo geral, está percebendo até mesmo as belezas, vamos dizer assim, dessa modalidade, que a patinação artística tem momentos de rara beleza, justamente no momento das competições, né? E não é só isso, você tem toda razão, primeiro essa situação, a segunda é que essa modalidade, a patinação artística, ela tem históricos de booms no mundo inteiro, através dos rinques de patinação, né? É uma atividade lúdica, familiar e, obviamente, de competição. Se você olhar para as Olimpíadas de inverno, a patinação artística no gelo é uma das cerejas do bolo da Olimpíada de Inverno, né? Então, a patinação sobre rodas, ela está nos Jogos Panamericanos, acabamos de ter os Jogos Panamericanos em Santiago, nós fomos ouro no masculino e prata no feminino, isso naturalmente retroalimenta e motiva os atletas que estão, que fazem parte do grupo de competição, são esses mais de 500 que estão inscritos nesse evento especificamente, né? Porém, a base dessa pirâmide, no Brasil, inclusive em estados onde não há patinação artística federada ainda, ela é estimada em mais de 8 milhões de praticantes. é uma massa enorme de possíveis atletas, porque todos os esportes, quando a gente vê a Copa do Mundo de Futebol, há quatro anos, a gente vê a elite da elite, que é o topo daquela pirâmide. Imagina a massa dos praticantes de futebol nos países, nas várzeas, nos bairros, nas escolas, nos clubes, para chegar naquela pirâmide. Então, isso que está tendo em Verão Soares, nessa semana, nos próximos dias, é o topo da pirâmide da patinação artística confederada no Brasil. Mas a massa é muito grande. Então, a patinação tem crescido muito e isso, é importante repetir, nos dá, projeta o Brasil, no cenário mundial, como uma das dez potências da patinação artística do mundo, já há alguns anos, e nós estamos nesse patamar. Que legal. Que maravilha. Que bom ouvir isso. Muito bacana. Bom, sobre essa competição, quantas categorias estão, vamos assim, em disputa? Porque tem categorias mais infantis, vamos dizer assim, juvenis. no total quantas categorias, quais dessas categorias que vão aí para as competições internacionais, formarão a seleção brasileira aí ainda esse ano, em 2024. Conta para a gente um pouquinho sobre essa organização. Bom, esse evento, ele dura 12 dias, praticamente, e são três grandes grupos. O primeiro é a classe internacional, que é o campeonato brasileiro, efetivamente, que é o seletivo para os eventos internacionais. depois vem o torneio nacional, que seria uma categoria intermediária, e termina com os aspirantes, que são justamente, isso é a escada de trás para frente, né? Os aspirantes aspiram ao torneio nacional, que por sua vez, ao campeonato brasileiro, que é a classe internacional. Então, são esses três grupos, e aí vem todas as modalidades da patinação artística, né? Desde as figuras obrigatórias, que é um exercício de precisão muito básico para quem aspira a ser um excelente patinador. E vem a classe livre, que é individual, tem as duplas, tem os grupos de shows, tem as danças, onde o Brasil é muito forte, no mundo. Então, nós temos caminhões mundiais aqui. Exato. Internacionais. eu faço perguntas, né? Porque para esportes que têm menos visibilidade, que são amadores, como o nosso, você conhece algum campeão mundial? Não é fácil você conhecer um campeão mundial, um atleta campeão mundial. Qualquer que seja a modalidade, é difícil, não é? Exato. Então, e a patinação artística, nós temos campeões mundiais, como temos em outras modalidades da patinação também no Brasil. Que maravilha. E estão presentes aí no Campeonato Brasileiro de Patinação Artística, que está acontecendo em Venâncio Aires. Vai até o dia 2 de março e o bom para o público em geral é a entrada franca, a doação de um quilo de alimento, quem tem interesse em se deslocar em Venâncio Aires, a população, a comunidade de modo geral e também tem transmissão pela internet, como a gente está vendo aqui, ali, na própria, na Federação do Rio Grande do Sul. Moacir Júnior, presidente da Confederação Brasileira Hockey e Patinação, falando um pouquinho justamente do Campeonato Brasileiro de Patinação Artística em Venâncio Aires, que vai até o dia 2 de março. Muito obrigado, bom evento e, com certeza, boa sorte para todos nós. Tá bom? Valeu, grande abraço. Muito agradeço pela oportunidade e muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui em Venâncio Aires vivenciando esse momento. Que legal, maravilha. Um abraço. Bom, e em Bé, cedia no próximo final de semana a primeira etapa do Circuito Gaúcho Master de Surf. A prova acontece dentro do Imbé Surf Festival. O evento é realizado pela Federação Gaúcha de Surf e pela Associação de Surf de Imbé e Balneários. Com apoio da Prefeitura de Imbé, a competição inicia no sábado, com baterias eliminatórias durante todo o dia. No domingo, acontecem as finais do campeonato. As inscrições encerraram na quarta-feira. Vários atletas importantes do esporte aqui do sul vão estar competindo com os campeões gaúchos João Vitor Neres, campeão da Sub-16 e Sub-18, Clarinha, da categoria de base, Kifornari, na Longbird e Kauna. Gustavo Borges, melhor profissional em 2022, entre outros destaques. As categorias estão divididas nas seguintes modalidades. Open, sem limites de idade, Master, acima dos 35 anos, Grand Master, 40+, Kauna, 45+, Grand Kauna, 50+, e Pelédias, 55+, Longboard e Local para atletas da Associação de Cerco de Imbé e Osniários. O Clube Náutico Itapuã caminha para completar 30 anos de existência em 2025 e para reformar a infraestrutura da sede que fica em Viamão, destruída pelas enchentes do ano passado, a entidade pede ajuda à comunidade. Confira na reportagem. Pela localização, o clube é a última parada segura para quem vai a Rio Grande, no sul, ou retorna em direção a Porto Alegre. Mas nos últimos anos, o assoreamento do arroio Estância dificulta a navegação e quem percorre o trecho não tem a opção de ficar ali. A régua marca 80 centímetros na marina, mas na saída está em 50. Sem calado o suficiente, não tem como sair. Além disso, as chuvas de novembro inundaram até a sede e destruíram a estrutura de madeira. O clube foi praticamente destruído. Aqui onde a gente está, a água batia na cintura da gente. Ela subiu mais de metro aqui, onde a gente está hoje. Então, os trapiches do clube ficou totalmente desmanchado. A reconstrução dos trapiches está sendo feita aos poucos por meio de doações. A renda do clube é o suficiente apenas para a manutenção. O local já teve uma escola de vela. O projeto foi encerrado, mas não esquecido. Conforme o Sandro, com uma reestruturação, a retomada seria importante. Ao contrário do que muita gente pensa, que o mundo náutico é um mundo para pessoas de poder aquisitivo alto. Não, a gente tem barquinhos aí que desde os mil reais, né? E claro, que vai subindo de patamar, os valores vão aumentando, mas tem as escolas de vela que te oferecem e tu consegue usar o barco da escola, né? Com uma mensalidade acessível. E, cara, é um esporte fascinante. É possível fomentar o esporte contribuindo para as obras do CNI. O contato é via redes sociais. Outras providências, como o desassoreamento, estão encaminhadas com a iniciativa privada e a prefeitura de Viamão. Tudo dando certo agora para março, ainda não está bem a data definida, a princípio é dia 20 de março, mas ainda não está definido. Vai ser feito um velejato solidário aqui para o CNI, onde os velejadores já estão se movimentando, os grupos, já está todo mundo comentando e espero que a gente tenha aí um bom volume de barcos aqui no clube e que a gente consiga fazer uma festa e acolher a todos os velejadores e fazer como é que esse evento traga frutos e ajude o clube. Muito bem. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã meio dia 15. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.